Saudações jovens gafanhotos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o André Pacheco e esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. No vídeo de hoje eu quero fazer um resumão de tudo que nós já sabemos até o momento da quarta temporada da série Cobra Kai. Isso inclui vazamentos, que foram vários, declarações de membros do elenco, membros da produção. Eu quero também mostrar algumas fotos que foram divulgadas pelos membros do elenco e da produção que podem também indicar algumas coisas que podem acontecer nessa quarta temporada. Então, já coloque o seu kimono, já senta o dedo no botão inscrever-se no canal, já dá like no vídeo para garantir que o YouTube continue tornando o nosso canal mais relevante quando o assunto é Cobra Kai. Então fique ligado e vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Já nos primeiros dias de filmagem, já saíram alguns vazamentos, algumas fotos da produção e nessas imagens nós já podemos ver aqui o Johnny Lawrence e o Daniel Larusso. Nesse local, que me parece algum local onde o Johnny vai fazer algum treinamento com seus alunos, alguma coisa que envolve gelo. Não sei se é um lugar de patinação no gelo, alguma coisa muito próxima a isso deve acontecer. Mas e aí, qual treinamento vocês acham que o Johnny e o Daniel pode submeter os seus amigos nessa quarta temporada de Cobra Kai? Lembrando que o Johnny já foi muito insano e colocou seus alunos, inclusive, dentro de um caminhão de concreto, galera. Imagino que ele deve aprontar agora nessa quarta temporada. E num outro vazamento nós tivemos uma cena com o Robbie, onde ele está visitando alguém e, ao que tudo indica, pode ser um familiar do Sean. Aquele garoto que foi companheiro do Robbie enquanto ele estava naquele centro de detenção para menores. E, ao que tudo indica, o Robbie pode tentar ajudar a família do Sean, ou até mesmo o John Kreese pode recrutá-lo para fazer parte do Dojo Cobra Kai. E ele já se mostrou que é um grande lutador e deu muito trabalho para o Robbie enquanto eles estavam juntos. Um outro vazamento também que aconteceu nas primeiras semanas de filmagem foi um membro da equipe de dublês que estava lá e trouxe algumas imagens das gravações na locação onde é o Miyagi-Do. E essas imagens não trouxeram grandes revelações, mas deixou a hype da galera lá em cima. E numa outra filmagem amadora nós temos essa cena aqui que mostra o Johnny Lawrence e o Miguel caminhando num gramado, num local que pode ser uma área aberta, uma praça, o local de treinamento do Eagle Fang e alguém chega para conversar com eles. Muita gente acha que é a Samanta que está aqui conversando com eles, mas a imagem é muito ruim e não dá para identificar quem é que está aqui. E a nossa equipe CSI aqui do Nerdfusão descobriu duas chamadas de elenco que podem indicar momentos importantíssimos para a série. A primeira delas é uma cena de um baile de formatura. Então lá foi recrutado pessoas para participar como figurantes desse baile de formatura. E todas as teorias já apontam que esse baile pode ser a nova cena de pancadaria generalizada da série, que já se tornou uma marca registrada. E essas gravações teriam acontecido no dia 17 de março, mas infelizmente não teve nenhuma imagem vazada. E a segunda chamada de elenco era para a gravação do torneio. O torneio que é um dos eventos mais importantes dessa quarta temporada, porque é nesse torneio que vai ser decidido a permanência ou não do Dojo Cobra Kai de John Kreese. E alguém que estava como figurante acabou fazendo uma filmagem escondida lá, um boomerang, trazendo algumas imagens do torneio. Não dá para identificar muita coisa, mas eu consegui ver ali, eu acho que é o Daniel Larusso, a Samanta, a Tori de um outro lado aqui, talvez o Kyler lá no canto. Mas infelizmente a qualidade da imagem não deixou nós identificarmos quem realmente está presente nessa cena. E um dos vazamentos mais bombásticos foi de uma fã que invadiu o set, se escondeu no meio dos trailers e conseguiu filmar parte do elenco. E a grande revelação desse vazamento foi que nós conseguimos ver o kimono do Eagle Fang, o kimono vermelho, o Johnny de kimono, o Miguel, e ficou realmente sensacional. E além dos vídeos, ela conseguiu também trazer algumas fotos lá do set. Fotos que revelaram também que a Tori vai estar no dia do torneio, ela vai estar com o kimono da Cobra Kai, o que já era bastante óbvio, mas ainda tinha pessoas acreditando que ela teria uma redenção no meio da temporada. Mas no torneio a Tori estará competindo pelo Cobra Kai. Ao fundo, em uma das fotos, nós temos alguém que parece muito com o Robby, mas não dá para identificar se realmente é ele, porque a imagem está bastante desfocada. E agora nós vamos para as especulações, que nós conseguimos identificar em fotos postadas pelos membros do elenco. Se liga só, porque tem coisas aqui muito interessantes. A primeira especulação é com relação ao Falcão. O que acontece? Já existe um rumor de que o Falcão pode perder o seu Moicano nessa quarta temporada. E perder o Moicano pode significar muitas coisas. Ou ele pode perder o Moicano porque ele mesmo não vai querer mais usar o Moicano, vai assumir a sua identidade de Eli, ou ele pode sofrer um bullying da Cobra Kai, e ele ter o Moicano cortado pelo Kyler, pela Tori, ou pelos membros da Cobra Kai, que já lhe prometeram uma vingança. E no dia do aniversário da Peyton List, a Tori, o aniversário dela aconteceu durante as filmagens. E uma foto foi postada, acredito que por uma amiga dela, uma amiga de alguém do elenco, mostrava já o Jacob sem o Moicano, muito próximo das gravações do torneio. E aí já surgiu todas aquelas especulações. Será que o Falcão vai estar sem o seu Moicano durante o torneio? O que é mais curioso é que essa foto logo foi apagada. E o que o pessoal da produção e a Netflix acabaram fazendo? Para tentar ofuscar e para tentar disfarçar o que aconteceu, e eles acabaram postando um vídeo, que eu acredito que é do início das gravações, tentando, tipo, mostrar para a galera que o Moicano do Falcão, na verdade, é um aplique, é um Moicano artificial que ele usa durante as gravações. E a gente já sabia que o Moicano dele não era real nas gravações da quarta temporada. Não precisava a Netflix ficar afirmando isso. Então eu entendo que eles fizeram isso para tentar disfarçar esses vazamentos, essas fotos que foram tiradas, mostrando o visual do Jacob. E eu acho que tem alguns mistérios aí que a produção está tentando esconder. A prova disso é que o Joy Seal, o ator que interpreta o Kyler, também fez a mesma coisa. Ele acabou postando uma foto numa comemoração durante as filmagens, e nessa foto também apareceu o Jacob sem o seu Moicano. E o que o Joy Seal fez? Logo depois, minutos depois, ele foi lá e excluiu a foto. E depois que as filmagens acabaram, o Joy Seal acabou postando a mesma foto novamente para dar a impressão na galera de que aquela foto havia sido tirada depois das gravações do torneio. E nós sabemos que aquela foto foi tirada um dia antes da gravação do torneio. Uma moradora de Atlantic Beach também postou algumas imagens mostrando o último dia de gravação da quarta temporada. E nessas imagens nós podemos ver o Johnny Lawrence na praia. Numa cena que aparece ele correndo, em outra aparece ele conversando com algumas pessoas. E logo em seguida, caíram mais dois vídeos desse mesmo dia de gravação, que mostrava Johnny Lawrence dando a sua corrida na praia, e outro vídeo, o Johnny dentro da água, como se estivesse fazendo algum tipo de treinamento que lembrava o treinamento do Miyagi-Do quando o Daniel foi treinar com as ondas lá, a pedido do Sr. Miyagi. E o ator Martin Cove também fez dois stories, mostrando que ele estava lá no mesmo dia das gravações da praia. E o que é mais curioso é que quem postou os vídeos que vazaram do Johnny na praia colocou na descrição do vídeo que nesse mesmo dia ela viu cenas de luta acontecendo numa casa que fica à beira-mar ali perto. E será que nós teremos mais um combate entre Johnny Lawrence e John Creezy nesse último dia de gravação? Ou será que nós teremos também a presença do próprio Daniel LaRusso nesse dia? Será que Terry Silver também está envolvido nisso? É o grande mistério dessa quarta temporada. Agora vamos entrar nas declarações dos membros do elenco e da produção. Declarações que podem dar muitas dicas do que está por vir. Se liga só. Já está confirmado que a Vanessa Rubio, que interpreta a Carmen, e a Peyton List, que interpreta a Tori, serão personagens regulares na quarta temporada. O que seria personagens regulares? São personagens que aparecerão em todos os episódios da temporada. Então nós teremos a Carmen e a Tori em todos os episódios. O que indica que vai aprofundar muito mais o relacionamento da Carmen com o Johnny. E também nós teremos mais informações sobre a Tori. Talvez sobre o passado da Tori. Sobre a vida da Tori. Sobre quem é a mãe da Tori. Quem são os pais da Tori. E isso deve ser explorado na quarta temporada. Ralph Macchio e Billy Zabka também confirmaram que vão lutar muito nesta quarta temporada. Chegando o próprio Ralph Macchio mostrar alguns hematomas. E virar motivo de piada do seu grande amigo de elenco, o William Zabka. Que é sempre zoeiro com ele. E a quarta temporada promete muitas pancadarias com os nossos velhos senseis. John Herbert, um dos criadores da série falou que nós teremos uma cena que fará os fãs chorarem. O que será que nós teremos de pegada dramática pra fazer os fãs chorarem nessa quarta temporada? E os três criadores da série também declararam que a quarta temporada vai ser a maior de todas. Vai ser a maior de todas em termos de grandiosidade, de momentos épicos, de momentos cômicos, de momentos dramáticos, e de momentos que vão fazer os fãs de Karate Kid se emocionarem. Essa quarta temporada promete, jovens combatentes. Teremos um foco maior também sobre o personagem Dimitri. E isso foi confirmado pelo próprio ator. Será que nós veremos o Dimitri evoluindo como personagem? Será que Dimitri será um dos grandes nomes do Miyagi-Do? E isso é muito legal porque o próprio ator fez esse post aqui no seu Instagram oficial mostrando a sua pose de campeão sem colocar uma legenda definida. E isso já gerou várias expectativas e várias teorias. E muitos acreditam que o Dimitri pode ser até o campeão do torneio. E o Jacob também falou sobre o que nós podemos esperar do Falcão nessa quarta temporada. Ele falou que vai ser uma jornada muito difícil pro Falcão nessa quarta temporada porque ele vai enfrentar muitos dramas. E um dos dramas que ele vai enfrentar é o drama da aceitação depois de tudo que ele fez de ruim nas temporadas anteriores. Porque o Falcão ele foi praticamente um dos vilões da série. E agora ele teve a sua redenção na terceira temporada e ele vai ter que lidar com todas as consequências dos seus atos. Quem será que vai ficar do lado do Falcão? Dimitri eu acho que com certeza vai. Mas ele deve enfrentar alguma resistência pelos membros do Miyagi-Do. Os produtores também informaram que nós teremos novos flashbacks novas cenas do passado. Essas cenas podem ser cenas e cortes dos filmes antigos ou até mesmo flashbacks como nós vimos com o John Creezy. Será que teremos mais informações sobre a história de John Creezy e Terry Silver juntos logo após a Guerra do Vietnã? Será que vai mostrar eles abrindo Cobra Kai? Seria muito legal e muito épico. E falando na presença de Terry Silver o criador da saga Karate Kid o Mark Robert Kamen acabou confirmando que o ator Thomas Ian Griffith estará presente na quarta e na quinta temporada de Cobra Kai. Ele chegou inclusive a falar que deu algumas dicas para o ator baixar um pouco o nível de insanidade do personagem. E isso pode confirmar toda a grandiosidade que se espera para essa quarta temporada afinal de contas o Terry Silver é um dos personagens mais esperados de toda a série. Outra informação que surgiu também é que a mansão usada como locação como se fosse a mansão da família Larusso ela está à venda o que já também trouxe muitas teorias. Será que essa locação não vai ser usada na quinta temporada? Será que isso pode indicar que Daniel Larusso vai perder a sua mansão na quarta temporada? Olha a galera que as teorias estão aí. E o ator Thomas Ian Griffith que interpreta o Terry Silver passou a ser seguido por boa parte do elenco da série e ele postou um vídeo também já mostrando seu visual muito mais próximo com o do Terry Silver que nós conhecemos. E aí A CIDADE NO BRASIL O ator já estava há algum tempo usando uma barba, um cavanhaque, e seria muita coincidência ele tirar a sua barba exatamente no período das gravações da quarta temporada. E então, meus amigos, Terry Silver está aí, e é apenas uma questão de tempo para que nós possamos vê-lo em cena. E o ator que interpreta o jovem Terry Silver postou uma foto já mostrando um pequeno rabo de cavalo, isso no período das gravações da quarta temporada, o que indica também que teremos flashbacks com o Terry Silver. E esse foi o resumão de todas as informações que nós juntamos até aqui sobre a quarta temporada da série. Se você não conhecia o canal, galera, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber sempre em primeira mão as últimas novidades sobre Cobra Kai, porque nós somos um dos poucos canais que faz vídeos quase diariamente, trazendo as notícias imediatamente para vocês. Lembrando, quando o canal completar 50 mil inscritos, o Charlie Borba vai fazer o Moicano do Hulk. Olha que desafio interessante. Então, se inscreve no canal, indica para os amigos aí, e não esqueçam, Cobra Kai nunca morre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho